Peraí, eu acho que vai Vai, pode par Rapaziada, MC Matando SP E MC Doas Boladão Tamo junto, tá ligado? Vamos de novo a música É mais ou menos assim, ó Se o dia tá ensolarado Chegou o final de semana Vamos descer pra baixada Ou então Copacabana No rolê de Santa Fé É Rio ou Cabitiva Destila no calçadão Destila de 30 E o perfume isolando Pescoço cheio de cordão E a lente esmeralda Que incomoda sua visão E as novinha e bovente Quer ter moda e quer ter carro Pesco afirma, patrocina É o bonde Dos picadias é o bonde Dos picadias E quando chega na balada As piranha até vem pro lado É o bonde Dos picadias Tá ligado que o moleque é zica E manda pesadão Chega pra rima na hora Douglas Boladão Se liga na rima feneticamente Sou o Douglas Boladão Diretamente da É o Douglas Boladão Se liga no papo resto Escuta eu vou falar Comanda a nova música Moleque vai estourar Tá ligado? Oi, pega o bico pra acender O dan de chocolate E o veja pode falar Que o meu colinho é light É o Douglas novamente Entrando no consciente De uma forma diferente Sai na rua, caralho Pronto pra jogar na cara Tamo nas pistas Tamo na falha O nosso bonde é sem falo Sempre a três centígras Não, trago Não, não me pode me chamar de perigo em massa Eu tô acabando aqui Moleque, eu não ramelo Vem, MC Yoshi Vem na improvisação Tá ligado? Quatro e vinte é minha hora Nem adianta reclamar Isso sempre é uma disputa Que eu vou ter que te contar Eu já tava rindo à toa Porque eu era o finalista O outro competidor Meu mano Era o Veitania Mas que puta resposta Eu tinha que ter atitude Olha só quem é o jurado Bob, my name, atitude Porra, eu tinha que ganhar Pra honrar minha quebrada Então gritei bem alto Alô, lojinha Se prepara Que eu não quero Quilo, eu quero Uma tonelada Então mistura hidrofônica Com carraxixada Que eu não quero Quilo, eu quero Uma tonelada Se a tomeira é meu parceiro Tá no livro do The Code MC Yoshi O maior maconha Pode mandar? Vem bandida Vem por nós que é vida Baile de favela Pesadão naquele clima Vem bandida Vem por nós que é vida Mulher de gente tem capite Vem de meriva Pode vir novinha Vem por nós que é vida Mulher de gente tem capite Vem de meriva Lã de Robert tem Velocê nós tem também Se tem baile de favela Passamos de citroën Cheguei daquele jeito Tem dama de vermelho Tem dama de vermelha Absolut Reg de buísque É o black leito Mantendo respeito Ganhando seu conceito Só quem a silute No sorriso de aparelho Vem bandida Vem por nós que é vida Baile de favela Baile de favela Pesadão naquele clima Vem bandida Vem por nós que é vida Rolete de gente tem capite Vem trinta e meia E bicho de se mandar mandando Cheguei improvisando Moleque pesadão na rima Chega apavorando É o moleque e é zica Eu falo eu vou que vou Que zinque tá cantando Tá ligado Finalizou Pronto acabou Acabou tudo Acabou tudo Acabou tudo